Fegara amarela, misuno no pé e boné da nuera O Paco Rabanne que conquistou todas elas Me chama-se povo Forga Mansão, minha atila em Guarujá Chama-chama, gapa, que vai começar Que as top ficou louca quando vê os menor portando Ronda vem tirando, eles vêm de nave do ano Vai segurando os más, mas tá de volta De Lamborghini, Veneno, Ario, 22 e pota, gaivota Os tenta, ela gosta, eu sei que ela gosta Quer de galho, quer de cem, nota, e se mate, nota Fegara amarela, misuno no pé e boné da nuera O Paco Rabanne que conquistou todas elas Me chama-se povo Forga, que aqui teu dinheiro pra gastar O Staline, Neguês, é o Ferrari que faz as princesas gamar O Staline, Neguês, é o Ferrari que faz as princesas gamar Na praia do Guarujá, o escágua de coco pra tomar Eu chamei as bandida pra forcar O que tiver de ser será É que as menina pega fogo quando vê os moleque Me enlouquece, me enlouquece, me enlouquece quando o pão de caipujete Me enlouquece, me enlouquece quando o pão de caipujete Uma beijara amarela, misuno no pé e boné da nuera O Paco Rabanne que conquistou todas elas Se chama-se povo Forga, mas são minha de lá em Guarujá Chama-se, 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 que vai começar Que aня-se ficou louca quando vê os vêm no apostando Anda bem tirando, eles vêm de nave do ano Haha, vai segurando, os mamás tá de volta De Lamborghini, veneno, aro 22 e porta a gás volta O Cetela gosta, eu sei que ela gosta Quer de galho, quer de cem, nota por cima de nota Chama, cebola, forga, maçã, um miate lá em Guarujá Chama, chama, gapa, que vai começar Que a top ficou louca quando vê os menor portando Anda retirando, eles vêm de nave do ano Vai segurando, os más vai estar de volta De Lamborghini, Veneno, Aro, 22 e Porta, Gaivota Você até ela gosta, eu sei que ela gosta Quer de galho, quer de cem, nota, por cima de nota Funk, top play Entre e fique à vontade